Viu esse vídeo aí? A importância de fazer a cama posta, de se preocupar em estar arrumando a cama do seu idoso, de uma forma confortável, bonita, para que ele tenha orgulho de vir se deitar, para que ele se sinta bem, se sinta confortável, que a cama está cheirosa, gostosa, eu adoro o corpo de cama limpa. É muito importante que essa roupa de cama seja trocada pelo menos uma vez por semana, higienizada, lavada, e todas as vezes que sujar, seja com pouco de fezes ou com urina, pouco ou muito, que troque, porque o cheiro disso é ruim, a aparência é muito ruim, e o seu idoso não vai ter o prazer de se deitar, principalmente se for paciente acamado, imagina, está o dia inteiro na cama, cama. Então, que você tire ele, coloque no sofá, que você possa arrumar essa cama, deixar tudo muito bem esticado para evitar úlceras, né? E cuidar com muito carinho e cuidado, né? Com o seu idoso. Cada detalhe, gente, de humanização faz total diferença no seu atendimento, porque como eu já falei com vocês, são os pequenos detalhes de humanização que vai fazer você ser um cuidador diferenciado, um cuidador humanizado.